Fala aí pessoal do YouTube beleza hoje a gente vai jogar Clash Royale é Clash não super Clash Ah deixa eu ver baú baú nossa é mesmo baú batalhar então ok né Princesa ou Mago de Gelo Garelinha princesa tá bom executor E agora que começa a doideira Ah é O executor não spawna rápido, dessa vez eu to nervoso, to nervoso, quero ver alguém Eu não posso ir para o meu dedo, eu não posso ir para o meu dedo Com a princesa Vai morre Vai esqueletitos Pronto Viu galerinha Viu galerinha Viu galerinha Viu galera Bozal Pelo menos dá uma proteção boa Ai, dobro! Ai, galerinha Vamos ver quem é mais rápido A mesma coisa que a gente performa Outro executor Galerinha, eu sou muito atrasado Pai, podem me chamar de ruim o quanto quiser Mago de gelo Não sei o que eu vou pegar umzinho que ele pegou Peguei dois em três que ele tinha Escolhe Dessa vez, galerinha, não vai ter espera Vai ser dois combos Temos que ir para o lado Temos que ir para o lado Temos que ir para o lado Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! Eu vou usar como... Vai ser uma batalha de maus! Vamos ver quem é mais rápido! Dessa vez eu estou concentrado, galerinha! Galerinha, vai estar muito fácil aqui! Dessa vez eu não perco! Dessa vez eu não perco! Pelo mais rápido! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Eita que eu recebi mensagem! Então, o que eu faço agora? Vou pedir príncipe A batalha da riqueza A batalha Pode vir Qualquer carta que você tiver Porque olha aqui E aí, bandinho, sabia que você é bem profetoso? Não, não, não Eu tenho que batalhar E aí, bandinho, sabia que você é? Ô, Zizi, eu tô gravando Oi, Zizi Tudo bem, minha linda? Que coisa linda do tio O João tá lá na casa da vó Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, não sai que eu perdi Ah, ok Eu apertei, ó Porque eu tô batalhando, pai Papai Papai, esse jogo é online Não dá pra pousar Olha, só quase que eu corri Ninguém mandou ela me ligar Mas, galerinha, vamos continuar Aqui a gravação, né Que é melhor Vai Não, tá me ligando Bom, gente, o vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal e falou E aí, bandinho, sabia que você é?